Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E adivinha só, mais um vídeo de Resident Evil. Não que eu não goste, eu adoro, tá? Mas se daqui a pouco acabar sendo um canal só de Resident Evil, se bem que não seria uma má ideia, né? Teria até um conteúdo bem mais sólido e eu poderia estudar mais sobre o assunto, até para poder trazer mais coisas em relação a isso, mas... Eu sei que não é o que vocês querem, então, né, podem comentar aí o que vocês querem também. De qualquer forma, eu estaria me reagindo a esse vídeo aqui, que também foi pedido pra caramba aí nos comentários, beleza? É lá do canal do Player94, lembro que eu já cheguei a ver uns vídeos dele e, cara, é muito maneiro a edição dele. E esse vídeo aqui é o Corre que o Nemesis tá brabo, é lá do Resident Evil 3 Remake, a demo que saiu aí recentemente. E eu estarei vendo como assim naquele mesmo esquema de sempre, para vocês verem as minhas reações, até porque, infelizmente, eu não consigo fazer remake desse jogo ou gameplay desse jogo, porque... É... meu PC é uma bosta, então eu só posso ver quem pode, né? Então é isso. Já vai deixar o nosso like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Reita, já sabe o esquema de paro, o Negão tá aqui pra você beijar à vontade, continuar sentadinho me dando visualizações, e depois disso, você se levanta e vai nadar com o tubarão. Sem relação ao cinema, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu, ué! E aí, rapaziada, porque hoje com o quê? Porque Resident Evil 3, ai, tô horrível, sonho que nem o Demis aqui, olha o sonzinho dele, ai meu Deus do céu! Você vai morrer antes do ano. Corona Varys! Tu como? Varys de Mated. Ah, esse Demis é ativista, mano. Que medo de felicidade, né? Por quê? Vou jogar aqui, ó, demo, o jogo vai lançar só mês que vem, vou começar logo, quero jogar isso aqui. O dia nem começou, mano... Ah, e como eu queria ter um PC legal pra poder fazer esses gameplays de jogos novos que saíssem, né? Bora, galera, tamo no trem aqui, ó. Youtube, me ajuda. O homem tá muito equipado, por que eu não tenho armas boas aqui, ó? Tá cheiozão! Mano, eu tenho pistola e com a faquinha. Moço, me pede teu riff rapidão, tô vendo ela seguir. Eu sou ladrão, rapaz. Eu... não acho nada, mano. Você nem vai usar, você deixa no chão, cara. Pô, eu só quero uma arma boa, vou enfrentar os bichos lá fora, os bichos brabos. É... O cara tá passando desodorante no homem aqui, mano, por que o homem não ficar fedengoso. Nem é aí que passa desodorante, ó. O que a gente tá fazendo? Ai, gostei! Ok, ok! Vou fazer que nem a gente faz aqui no Rio de Janeiro. Passa as coisas, moço. Eu não quero! É isso aí, vou ter aqui de pistola mesmo. Seu finto é... Ih, tem uma pessoa aqui, ó. Galera aqui, ó. Cara, muito maneiro essa audição dele. Olha só, mano, o jogo tá bonito demais. Olha isso aqui, ó, Resident Evil 3 dentro do Resident Evil 3. Matrix confirmada. Olha só. Checo de cereja. Já tá como caótico, como qualquer jogo de apocalipse zumbi. Não tem zumbi no jogo de zumbi, galera. Confirmado, não tem zumbi no jogo de zumbi. Alô, quem fala? Engano, moço. Aqui não tem coragem. Ih, rapaz, já zerava aqui. Pega a zerava tudo, vamos precisar pra mais tarde aqui, ó. Pra ficar como? Hehehehe. Pega aqui o Sport. Caralho, tem várias coisas especificadas aqui, ó. Eita porra. Vamos fazer uma mistura aqui, ó. Breaking Bad. Já mistura os trecos aqui, ó. Eita aí, ó. Pó com pó faz o quê? Munição. Tudo errado. Eu nem tinha a caixa da munição, mas apareceu. Então, muito bem. Eita porra, a zerava aqui. Caraca. Já mistura, já faz, ó. Breaking Bad aqui, ó. Química do mal. Caralho, o Jutezerna saiu um pó colorido. Vou usar essa porra até começar a ver zumbi. Droga altamente sintética e pura, hein. Eita porra. Começou o apocalipse aqui. Corre, homem, corre, homem. Olha os bichos esquisitos aí, ó. Vamos dar tiro. E aí, moço, tudo bom? Tá rindo pra mim, né, safado? Tá tendo a cabeça. Tá porra aí. Nossa. Na moral. Que isso, cara? Que merda, hein. Parabéns, viu, seu cocô? Qual foi, irmão? Tá muito braga, peraí. Deixa eu entrar no cigarro. Eita. Caralho, esturou até o golo. E morreu. Agora você faz aqui, ó. Tem como matar zumbi. Você vai por trás aqui, ó. Mete uma acupuntura aqui, ó. Pau. 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 Tô morrendo. E aí, moço? Isso daí é que o Jater gosta, né? É, moleque. Tá dentro. Tá sabendo. Tá sabendo. Deixou de tomar. Caralho, o cara tá tomando na bunda e continuando, ó. Muito forte, ó. Ih, faleceu. Eita, faleceu não. Cutuca, 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 cutuca. Ih, o moço dormiu, já morreu, já morreu, já morreu, já morreu, já morreu, já morreu. Mas tá tudo bloqueado, como que a galera passou correndo aqui? Não faz sentido. Eu tenho a impressão que eu não posso passar por aqui, não, hein. Não me diga. Dá pra entrar aqui. Eu acho que tá em third tabs. Passa por aqui pelo... Ih, rapaz, acho que a moça veio a falecer, hein. Tem um grito bem suspeito aí, ó. Parece que tá rolando uma coisa esquisita ali. Ih, o moço tá... Vou deixar louco, né. Ih, acho que eu achei a moça. Boa noite. Ih, tá porra aqui. Tá indo pra onde, ó, moço? Oxi. Caralho, você sabe que é alcoólico. Isso é cachaça. O cara tá na parede e não sabe o que ele faz. Derrubar o cara. Mano, o tiro no joelho é muito fatal. Estoura a clavícula do joelho, né? Clavícula do joelho. Clavícula do joelho. Ih, meu irmão. Ih, ó. Uh, uh. O que é? Ué. Estoura. Tá, esse aqui demorou um pouco, mas tudo bem. E aí, pessoal. Você vai atravessar aqui, ó. Caralho. O cara quer levantar, safado. Não, não. Não precisa voltar aqui depois, né? O cara tá aqui. Pateia, o maluco. Pateia, 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 pateia. Pera aí o outro. Tá bom, irmão. Ai, esse jogo dá susto. Sabia não. O moço, tudo levanta. Deixa eu verificar aqui a moça. Tá tudo aqui, dá pra passar. Ainda bem. Eita, meu Deus. Coitado, gente. Se tivesse vindo, isso não fosse um birra, rapaz. O pessoal vai derrubar aquilo lá. Tá muito óbvio que eles vão derrubar isso aqui, ó. E aí, mano? Caralho, o indivíduo está louco na droga? Mano, o cara tá muito nóia. Olha a cara do maluco. Não vou nem ficar aqui. Os caras estão batendo muito nessa grade. Vou derrubar em mim aqui. Vai dar ruim. Alô, quem fala? Tem que passar no Fire ali, ó. Olha o cara safadão. Então tá, né? Ah, tem que coisar o hidrante, né? Dá pra eu... Não vai dar não. Seria fácil demais, né? Seria fácil demais. Vai dar não. Tem que... E aí, moça, tudo bom? Porra, aqui ó. Oito temporais de The Walking Dead, cara. Até eu desisti de assistir. Aprendi muita coisa. Dá pra você fatiar zumbi pela... Pela graja. Grade. Deixa eu fazer isso direto lá na prisão. Eu lembro, pô. Tô ligando os esquema... Ih, ó. Aí é que vai dar ruim. Aí, ó. Caralho, zumbi. Que porra é essa aqui, velho? Mano, o zumbi escalou o bagulho. Que porra é essa aqui, velho? Olha isso, cara. Bruno. Nossa. Cara, mó mentira. Depois de resistir o ruim, impossível ela fazer essa cara. Ela enfrentou os bichão grandão lá. Como é que ela faz uma cara pra zumbi, cara? Zumbi é mó mole de matar. Né? Pô. Ah, explodiste o bichinho. Carbonizou, nossa senhora. Já acionei o SAMU. Ai, imagina aí, ó. Eita, que que tá acontecendo ali, ó. Que que tu tá fazendo aí, moço? Onde é que tu tá de sua boca aí? Que que é isso aqui? Cabra safado. Mano, não. Tá errado isso aí, ô. Lembra se isso aqui explode também? Eita, porra. Ih, rapão. Dá pra passar de boa, né? Vou até passar atrás do gordinho, porque ele tá faminto, ó. Só que ele gira aí, ó. Não vai fritar o bicho, não? Caralho, o braço do cara entrou dentro do cara. Ah, não tá vivo ainda, ó. O pessoal vindo aí. Eu vou entrar aqui e é isso aí. Se tivesse fechado... Agora que não. Olha só. Tá muito estranho isso aqui, hein. O item bem na boca da mina. Suspeito, Otá. Vou até, né? Deixa eu dar uma... Tá ok, dá pra pegar. Acho que não levanta mais, não. Agora eu tô aliviado. Acho que esqueceram de mim, foi isso mesmo? Opa! Opa! Fecha, 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 fecha. É, os bichos estão retardados ali. Olha lá. Que que o cara tá falando ali, ó. Começou a bater um papo. Roti, come, roti, come, roti, come. Ih, olha só um cortador de coisas. O famoso alicate. Que que é isso aqui? Caralho, mais erva, mano. Meu Deus do céu. Esse jogo tá ensinando coisas raras pras crianças, hein. Criança, se você vê uma erva na rua, não pegue. Entendeu? Opa. Que que tá assim? Qual tela, cara? Se não dá ruim. Opa, olha só. Deixa eu juntar os bichos aqui, ó. Tem alguém falando no megafone. Cheguei, galera. Vamos tirar uma foto aqui. Diga X. Bora, toca. Ah, não. Sempre que sobra uma foto. Pô, que merda, mano. Tá falando da minha cara. Sai, não vai me abraçar, não. Que isso, moço. O moço tá muito caralho, sai. Ai. Me desviei, não. Eu desviei, velho. Não. No pescoço, não. Cara, deu um chupão na minha. Não pode, não. Fica bebendo meu sangue, me esmagrecendo, eu. Me esmagrecendo, eu. Caralho, zumbi tá como? Faldurecência? Na biluguinha. Na biluguinha. Faldurecência. Caralho, estourei a biluguinha do cara. Tadinho. Você destruiu... Biluguinha. Cara, eu fiz todo esse trabalho. Pegar sete imunitions of pistolations. Ai, caraca. Tem barulhos estranhos, hein. Tem barulhos estranhos, hein. Olha só. Ih, rapaz. Ah, eu tenho unicate, peraí. Boa, 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 boa. Olha só, abrindo o bagulho com poder também tem... Isso aí, Capcom. Tudo normal aqui. Tudo normal por aqui. E olha, sempre tem a porra de um safado ali, ó. E sempre tem alguém chupando alguém aqui. Não é possível. Ah, não. Aí, ó. Previsível. Mas eu não sabia. Foi só que eu li pra trás. O cara esqueceu já que eu acabei de passar ali. Tomar um tiro aí, ó. Tem um otário aí, ó. O cara tá imune a tiro. Caraca, moleque. Tá difícil aqui, hein. O cara toma, tá ali, ó. Firme e forte. Que isso. É uma metáfora pra vida. Tudo de ruim pode acontecer, mas continue sorrindo. Como esse zumbi que tomou três tiros na cabeça ali, ó. Felizão. Lição de vida. Cheguei, galera. Bora aqui, ó. Carne grátis. Vem aqui, ó. Chega aí. Chega aí. Eita porra aí, ó. Fuguei. Oxi. Todo mundo morreu. Cadê o quê? Estranha só aqui. Eita porra, filha da puta. Sai, cara. Sai, cara. Sai. Porra, velho. Aí sempre que é o zumbi que eu não verifico, que levanta. Tô com coda. Ah, não. Olha aí. Mais outro. Eu vou ter que partir com uma... Eu fiquei puto. Vou ter que fazer uma agressão aqui com vocês, ó. Pega aí. Beijou as faltas. Caraca. Eles infernizam a sociedade e eu infernizo eles. Pô, não tem uma ervinha aqui, não? Essa hora que eu tô precisando das ervinha aqui, ó. Tá com como? Cólicas abdominais. Só passar um negócio aqui. Caraca, a mulher tá muito puta. Ela abre a porta tipo... Eita, moça. Tá toda aberta. Foi o que ela disse. Eita, gostoso aí? Seu bloco vai ficar atrapando. Vai ficar melhor aí. É o chancha. Eita. Caraca, velho. Esse aqui até morreu. Tava de boa, tirando a soneca ali. Ih, achei a mangueira, ó. Caraca, que mangueirão. Grandão. Polícia. Eita. Pô. Aí sim. Aí sim, meu parceiro. Bora. 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 Escopetona. Muito bom. Vou regaçar com o zumbi agora. Eu queria uma dessa pra mim. Pode vir. Pode vir. Abre aí. Abre aí. Abre o seu homem. Caraca, chave. Nossa. Que que é isso? Ai, o Nemesis. Que que é isso? Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Caraca, velho. Isso é novo. Ele botou um parasita no bicho. Que que é isso aqui? Pera aí. Vou dar choque nele. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. Se pode aí. Filha da... Filha da... Fala na cara dele. Eita, porra. Ele voltou. Caraca, mano. Sai, sai. Caraca, maluco. Sinistro. Ai, meu Deus do céu. Ele corre. Caraca. Sai, irmão. Sai, irmão. Que isso aqui? É o rentão. Na cara. Mano, o Nemesis é a invenção do governo pra vender rentais de tentáculo aí. Que? Uh, uh. Ali. Ele botou um parasita no bicho. O bicho ficou cheguei de tentáculo. Que isso? Ih, caraca. Ele meteu o pé, velho. Caraca, que nem o Homem-Aranha. Que porra foi essa, velho? Não tinha nem onde grudar aquilo. Ele foi pro céu. Caraca, ele nos deu os dois, né? Eu queria lutar o Marco Nemesis, cara. A cereja do bolo desse jogo. Mano, que bagulho foda. Foda. Foda demais. Agora bota a mangueirinha aqui, ó. Apaga o fogo e vamos meter o pé. Boa, boa. Vazei. Eita. Uau. Aí chegou. Chegou o bicho. Caraca, mano. Isso, Di. Usa a pistola. Vai dar certo, sim. Caralho. Tu tá brabo. Nossa. Isso aí, pessoal. Essa foi a demo de Resident Evil of Rowers. Então isso, galera. Essa foi a demo de Resident Evil 3. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e mande esse vídeo pra algum amigo seu. Isso me ajuda demais. Lembrando que a versão completa desse jogo lança em abril e terá série do início ao fim aqui no canal. E se você não assistiu ainda, eu fiz série completa de Resident Evil 2. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você não tenha visto. Clica aí, assista, se diverte e é nóis. Até o próximo vídeo. E fui! Blalalalalalalalalala. Esse aí, meninos. Esse é mais um vídeo aí do Player 94. Muito bom, como sempre. Cara, eu adoro essas edições dele. Cara, é muito engraçado. Ele é um cara engraçado. Ele consegue fazer um jogo de terror tenso pra cacete igual esse daí que parece ser muito tenso. Engraçado. E as referências de memes também muito maneiro, cara. Eu gostei demais. O link desse vídeo que ele fez tá na descrição do vídeo pra vocês lá. Deixa o like pro cara que ele merece, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. E, é claro, vocês também podem comentar nos comentários, né? Comentar nos comentários, né? Vai comentar na cabeça, enfim. Comenta aí embaixo o que vocês querem para poder o Negão aqui ter mais coisa pra reagir. Ou até pra falar. Se vocês quiserem, botem um assunto, um tema para que eu faça uma review, alguma coisa sobre o tipo. Ou sei lá, dê minha opinião somente. É isso. Então, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai gente! A espada dele é forte! Alexandrine na área! Bah!